Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje. Neste programa nós estamos falando sobre queda de cabelo e alopécia. Dr. Marcelo Gobo Jr. continua conosco, Dr. Márcio Custódio, direto de Uberlândia, também continua com a gente. E vamos continuar agora com as principais dúvidas enviadas pelos telespectadores. O tratamento da alopécia é igual ao tratamento da queda de cabelo? Então, se a gente pensar, como a gente já comentou, que queda de cabelo ocorre de forma fisiológica, ela não precisaria de tratamento. Mas algumas formas de alopécia, elas envolvem uma queda de cabelo aumentada. E aí essas formas de queda de cabelo excessiva, fora do normal, elas precisariam de tratamento. Então, a princípio, a queda de cabelo fisiológica e a alopécia têm tratamentos diferentes. Já que a queda de cabelo fisiológica do nosso ciclo capilar normal não precisa ser tratada. E quais são os tipos de tratamento para cada um desses casos? Então, para cada tipo de alopécia, a gente precisa atacar a causa. E como elas têm causas diferentes, os protocolos de tratamento, eles costumam ser diferentes entre elas. É importante lembrar que a gente tem várias alternativas de tratamento, desde medicações que a gente aplica, que a gente chama de via tópica, medicação de uso oral e medicação que a gente aplica diretamente no local que é a perda de cabelo. Que a gente aplica ou com a seringa ou com alguns dispositivos que fazem canais ali no coro do abeludo para a entrega da medicação. Um exemplo que, como são várias, não teria como eu citar o tratamento de todas, mas a mais comum delas, que é a alopécia neurogenética, tem um fundo herança genética e ela ocorre pela ação hormonal no folículo capilar. Então, é preciso que a gente bloqueie a ação hormonal local, ali no coro do abeludo, e a gente estimule o crescimento desses fios, que estão sendo miniaturizados, que a gente fala. Eles estão ocorrendo o afinamento dos fios no local. E o uso dessas medicações que são tão conhecidas, né, Marcelo, elas realmente funcionam? Como minoxidil, finasterida? Isso. Elas têm indicações muito precisas, né? Acho que o Márcio pode comentar isso melhor para a gente. Certo. No tratamento da alopécia neurogenética, a finasterida, ela é um medicamento que, a princípio, ela é usada mais na especialidade da urologia para o tratamento de distúrbios da próstata. Mas, em uma dose menor, ela foi, começou a ser empregada e hoje faz parte do protocolo padrão ouro do tratamento da alopécia neurogenética. Então, a gente faz uso da finasterida com esse intuito de bloquear a ação de uma enzima que faz a conversão de um derivado da testosterona, que é o responsável ali por desencadear o processo de afinamento dos fios que ocorrem na alopécia neurogenética, a calvície. E a gente associa, dentro desse protocolo padrão ouro, o uso do minoxidil, que geralmente é por via tópica, mas hoje tem outras vias de uso do minoxidil, e a gente aplica diretamente no couro cabeludo. O minoxidil com o intuito de prolongar a fase de crescimento dos fios. Doutor Márcio, fala pra gente mais sobre o tratamento pra calvície e fale mais também, por favor, se existem contraindicações pra esse tratamento. Então, sempre que o paciente vem à consulta com o dermatologista, a gente sempre ressalta a importância do paciente trazer com ele um histórico pessoal e familiar do uso de medicações, de doenças prévias na família, também histórico de alergias e intolerâncias a medicações, pra que assim a gente possa decidir com o paciente quais serão as alternativas terapêuticas pra ele e quais serão as nossas limitações, as chamadas contraindicações. E quando eu devo procurar ajuda pro tratamento? Dentro do que a gente conversou, existe uma queda que ocorre de forma normal, e quando procurar o tratamento, quando essa queda passa a ocorrer de forma excessiva, de forma anormal, o seu padrão de queda mudou. Quando você passa a apresentar uma rarefação dos pelos no couro cabeludo, geralmente quando a gente consegue enxergar o couro cabeludo em áreas que você não via antes. E quando você apresenta sintomas associados ou lesões no couro cabeludo, podem acontecer lesões semelhantes a que a gente encontra na acne, aquelas que a gente chama de pústulas, que são aquelas que tem aquela parte branca recobrindo. Pode acontecer coceira no couro cabeludo, áreas avermelhadas, descamação em excesso, tudo isso merece uma visita ao dermatologista. Márcio, você pode comentar pra gente também sobre a avaliação do teste de tração? Posso. O teste de tração, ele é utilizado pra gente ver se tá vendo queda ativa de fios do couro cabeludo, se tá vendo desprendimento de fios anormal. Como que a gente faz? A gente, na avaliação do couro cabeludo, no exame tricoscópico, que chama, a gente avalia todo o couro cabeludo como um todo, faz registro fotográfico e a gente associa com o teste de tração. A gente faz uma tração mesmo, você separa uma mecha de cabelo do paciente e você vai fazer uma gentil, um puxão gentil de aquela mecha de cabelo. Dependendo da quantidade de fios que desprende, você tem um teste de tração positivo. Isso te fala de atividade daquele processo que está acontecendo. E isso guia o nosso diagnóstico pra algumas formas de alopecia. Bom, já que você disse que o puxão é gentil, agora eu quero saber se o tratamento pra alopecia é doloroso. Então, essa é uma dúvida muito comum e, principalmente, os homens têm muito esse temor de ter dor durante o tratamento. Algumas formas de tratamento das alopecias, elas podem envolver, como eu falei, a entrega da medicação por via de injeção no couro cabeludo ou por meio de dispositivos que eles fazem microcanais que ali vai ter entrega de medicamento diretamente no couro cabeludo. Essas formas, elas realmente podem desencadear um pouco mais de desconforto durante o procedimento. Mas a gente consegue fazer um bom alívio, o paciente tolera bem, com anestésico, tanto de aplicar quanto de passar. Então, hoje são procedimentos bem tolerados. Doutor Márcio, e no caso de implante capilar, quando ele é indicado? Qual o procedimento? Como que funciona? O implante capilar, ele tem crescido bastante a procura, né, por essa forma de tratamento. É uma forma de tratamento cirúrgica, né, principalmente para alopecia androgenética. E ela é indicada para casos mais avançados, casos mais graves, que a gente não vai conseguir recuperar toda a área que foi atingida já. Então, a gente conversa com o paciente, é importante sempre associar o tratamento clínico, fazer um implante capilar, ele não te abstém de fazer o tratamento clínico. E aí sim, é conversado com o dermatologista que tem essa especialidade de fazer transplante capilar, e o paciente é submetido ao procedimento. O resultado final depende de alguns meses para poder ser visto, e nesse período o paciente é acompanhado, e depois mantém o seguimento clínico, fazendo o tratamento com as medicações definidas com ele e o dermatologista que acompanha. Esse procedimento está sendo cada vez mais procurado, né, Marcelo? Está sendo bastante procurado, a gente precisa entender que esse é um procedimento, por exemplo, que não faz parte, usualmente, dentro do que a gente tem na carteira do SUS, dentro dos procedimentos que são padronizados, mas que é um dos treinamentos possíveis. Isso é importante até para a gente poder alinhar expectativas. Procedimentos que envolvem alterações que são estéticas, eles envolvem muito a necessidade de alinhamento de expectativas entre o paciente e o profissional. Então, essas alterações que geram adoecimentos, que mudam a autoimagem, que vão gerar um tratamento, que mexem com a autoimagem, precisam ser muito bem conversados, justamente para que a gente não tenha expectativas muito divergentes, e tenha metas terapêuticas que sejam realistas, em relação àquela condição clínica e àquele perfil de paciente. Doutor Marcio, quem é o profissional que pode fazer o implante capilar? O implante capilar, ele pode ser feito pelo dermatologista... O implante capilar hoje é uma especialidade, né? Então, assim, ele pode ser feito pelo dermatologista, alguns cirurgiões também podem realizar, cirurgião plástica. Então, basicamente, são essas especialidades que podem realizar esse procedimento. E no caso das mulheres, quais são os tratamentos que as mulheres mais procuram, doutor Marcio? Porque as mulheres se queixam muito de queda de cabelo durante o período da gravidez, também quando elas vão ficando mais velhas, né? É um sofrimento muito grande para as mulheres. É verdade. As mulheres são campeãs na busca de tratamento dos cabelos, queixas e dúvidas sobre cabelos aqui no Pão História de Dermatologia. Geralmente, elas procuram para uma causa bem frequente que tem acontecido é uma queda de cabelo pós-Covid, que tem acontecido bastante. É chamado de fluvitelógeno após-Covid. E é uma queixa que deixa elas muito angustiadas, desesperadas, porque mexe com essa questão de autoestima, de autoafirmação, né? Que o cabelo está bem envolvido nisso aí, na nossa questão de aparência, de autoafirmação. Então, eu tenho recebido muitas pacientes com essa queixa de queda de cabelo pós-Covid. E outra queixa importante também é que as mulheres também são atingidas por essa doença androgenética. Não só os homens. Claro que elas são atingidas em uma proporção bem menor, mas ainda assim acontece e elas merecem atenção e têm tratamento para essas condições. Doutor Márcio, e os procedimentos estéticos que as mulheres geralmente realizam, né? Mulheres e cada vez mais os homens. Luzes, alisamentos, tinturas. Esses procedimentos realmente agridem os cabelos? Eles são responsáveis pela diminuição da saúde capilar, vamos falar assim? Esses procedimentos, eles podem sim. Eles podem alterar a estrutura do fio e eles fragilizam o fio. O que eles fazem, na maioria das vezes, é uma... Eles fazem quebra, eles fazem fratura do fio, ali no comprimento do cabelo. E as mulheres passam a apresentar o cabelo desigual, que tem muita quebra, muita ponta dupla. Então, a química, o problema dela é esse. Fragilizar o cabelo, quebra no comprimento do fio, mas ela pode sim deixar o couro cabeludo mais sensível e propenso a ter mais quebra. Depois que a mulher chega a uma certa idade também, é comum ter uma queda de cabelo, né? Isso pode ser revertido de alguma forma? Então, essa queda que você fala da idade chama de alopecia semil. É um processo fisiológico também, tem como a gente retardar um pouco a queda e manter os fios com uma perda, a velocidade de perda dos fios reduzida. Mas é um processo que vai acontecer e faz parte do envelhecimento. E a gente consegue fazer o acompanhamento dessas pacientes para acalmar e tentar manter a saúde dos fios que ela ainda preserva. Sra. Márcio, nós perguntamos sobre medicamentos que os homens costumam usar no tratamento para calvície. E para as mulheres, né? As mulheres são bombardeadas com informações nos meios de comunicação, nas propagandas de vitaminas, medicamentos. Até que ponto esses medicamentos funcionam? Como que é isso? Então, é muito comum no consultório de dermatologia as pacientes já chegarem aqui fazendo uso de alguma medicação que ou viram propaganda ou foram indicadas por algum familiar, algum vizinho. E o campeão que a gente recebe aqui no consultório é o uso de polivitamínicos. Na maioria das vezes, os polivitamínicos, eles não tratam nenhuma condição de queda de cabelo. Geralmente, as pacientes, elas vêm usando polivitamínicos para a queda excessiva que geralmente se configura como um quadro de efluvio telógeno. Esses quadros, eles são autolimitados, o corpo mesmo resolve essas condições com o tempo, demora um tempo até haver regularização do ciclo capilar e eles se resolvem. Então, as vitaminas, elas não têm um papel bem estabelecido. É claro que na investigação das alopeças, a gente pode solicitar, sim, alguns exames para ver se tem algum fator que possa estar contribuindo para essa queda estar acontecendo. Se houver deficiência de algum fator que a gente identifique nos exames, a gente pode fazer reposição, mas deve ser feito uma reposição direcionada. Doutor Márcio, muito obrigada pelas informações. Obrigada por nos atender daí de Uberlândia. E cuidar dos cabelos é muito importante, né? Para a nossa saúde. Eu que agradeço o convite para falar aqui com vocês nesse tema que é tão... que eu admiro tanto, que eu adoro sempre falar. Muito obrigado pelo convite. Continue cuidando dos cabelos e espero ter contribuído um pouco com as informações que a gente conversou aqui. A gente vai continuar cuidando dos cabelos cinza. Agora eu vou cuidar melhor e com mais tranquilidade. Você também, Marcelo? Com certeza, com certeza, Glaucia. Muito obrigada, Marcelo. E obrigada a você também que está em casa com a gente. Espero ter aproveitado o programa, estar mais tranquilo em relação à saúde do seu cabelo. Vai controlar melhor a sua queda? Acho ótimo também. Vai lá, qualquer dúvida, youtube.com.br hospitaldeamor. Procura a playlist Hora da Saúde. Assista novamente esse programa e compartilhe com quem você quiser. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend